E o último pergunta para você, você planeja se vacinar contra o coronavírus? Como é que está o calendário em Santa Catarina? Em podendo, você escolheria a vacina? Qual você preferiria? Enfim, qual é a sua posição sobre essa questão? Bom, sobre a vacina, eu estou esperando que alguém me diga aí qual é a minha. Mas é o seguinte, por vocação, eu já estaria com o Sputnik e com a russa, com os chinês e os russos. Porque, quer dizer, porque é uma vacina de esquerda. A gente sabe que não tem uma biologia de esquerda e nem uma biologia proletária. Se fosse qualquer uma dessa multinacional inglesa, eu também tomaria. Tomaria qualquer uma dela. Claro que eu tenho preferência pela chinesa e pela russa. Por uma questão, digamos, de afeto ideológico. É isso aí. Não tem dúvida. Essa questão aí, eu comentava, porque eu dei uma entrevista semana passada para a Agência Federal de Justiça da Rússia sobre essa questão da vacina, né? Do Brasil, eu estava interessado em saber os dois do Bramengo da Anvisa. E também queriam saber, que eu acompanho aqui na Europa Ocidental, como é que está a questão. E a vacina russa é espetacular, né? Então, o pessoal colocava aquela propaganda sempre antirrussa, né? Ah, isso aí deve estar falsificado e tal, não sei o que. Sai uma publicação inglesa, né? A Lancet, o resultado do estudo fase 3, com uma eficácia próxima das americanas, da moderna, da Pfizer, só que com uma tecnologia tradicional, cujos efeitos colaterais não são... Melhor. A gente conhece. Essa aí do RNA mensageiro, a gente não sabe. Melhor que nada, mas a gente não sabe. Se eu pudesse escolher, aqui tem que ver. Aqui na Europa o pessoal não escolhe, não. E o que tiver, o que comprar, o que tiver, você tem que levar. Ah, enfim, agora é que tem o nome adicional. Agora, na outra tecnologia tradicional que tem, a AstraZeneca, né? Então, capital, é 70% da eficácia. Da Rússia, 90% é cacetada. A chinesa, infelizmente, no estudo fase 3 no Brasil, passou raspando o mundo ali, porque 50 e poucos por cento de eficácia. Mas atenção, aí fala, ah, então não é pra tomar chinesa? Bom, é pra tomar por quê? Porque a eficácia é 90 e tantos pra forma grave. Então, quem se infectar não vai evoluir pra forma grave. Agora, para conquistar a imunidade de rebanho, que é aquela assim, ah, o vírus para de circular, olhando aí matematicamente, quase 100% da população brasileira teria que ser vacinada com a chinesa pra você chegar a mais de 50% da população imunizada. Então, em princípio, a Rússia não. Com a Rússia você vê com quase 90 e tantos, metade, você já consegue a imunidade de rebanho nesse caso. Então, enfim, é uma questão que a gente tem que olhar, mas assim, do ponto de vista da logística, geladeira comum serve, as americanas, que estão com 90 e tantos com essa tecnologia, cuja, a gente não conhece, é aquela coisa de menos 70 graus, super difícil. É a Rússia não. Não, a Rússia, geladeira normal, eficácia de mais de 90, e qual é a outra? Tinha uma outra coisa aí. Ah, efe de colaterais conhecidos. Então, enfim, mas a gente não sabe, o pessoal vai escolher. Ah, não, aí o que aconteceu, Nildo? Vou mostrar aqui depois que saiu o tweet. O que aconteceu? Eu compartilhei a entrevista que eu dei, aí teve uma pessoa que está implicando, pessoas que nos acompanham, falaram assim, ah, venceu o lobby da União Química, que parece que é a empresa brasileira que pegou a licença pra fabricar no Brasil. Eu não sabia quem pegou, não sei como é que vai tramitar, você vai falar, ah, porque é de um deputado do Centrão e tal, não sei o que. Olha, não vão politizar isso, né? Por que politizar isso? Já não politizou o cloroquímico e não sei o que e tal? Bom, se a Sotunhão Química fabricar no Brasil, e eu quero crer que o pessoal russo vai ficar de olho pra ver se a qualidade tá boa, pra não queimar o filme internacionalmente do espetáculo que foi essa conquista deles científica, ah, é a vacina do Centrão e tal, não sei o que. Bom, meu amigo, é a que tem. Eu espero que eles, de fato, apresentem as 30 milhões encomendadas aí, que isso possa ser disponibilizado, quem sabe, até mais ainda, 30, 60, 90 e tal. E eu fiquei muito triste, aí a pessoa respondeu o seguinte, Nido, eu falei, bom, mas eu não sei qual é, o fato é que a Rússia é a melhor, não me interessa se é o Centrão, se é o Barroso, quem é o representante comercial no Brasil. Ela falou, ah, mas você acredita nesses dados russos? Eu falei, ah, não, mas peraí, você acredita no americano, por que eu vou desconfia do russo? Isso é propaganda da OTAN de guerra fria de 90 anos. Eu falei, isso aí é história de... E não saiu uma dúvida, Nido, na época, eu falei assim, Ah, essa fase 2 aí do Putin tá parecendo maquiado isso aí. Bom, saiu fase 3 de uma publicação britânica, a Lancet 2 é mais respeitada, então acabou essa história. Então não vamos politizar, acho que assim, desculpa, a pessoa aí que comentou. Lamentável, enfim, a politização nessa história toda do coronavírus já trouxe muito dano, essa aí eu acho que é totalmente desnecessária. E, Dorix, muito obrigado pela sua participação de hoje. Mas, Romulo, me permita comentar algo aí, você veja como é a coisa. Primeiro, nós estamos aqui no Brasil sem poder escolher, porque não tem vacina aí. A quantidade é muito pequena. dado o descalável desse governo, que teria que ir a juízo público pela... o comportamento só na pandemia, imagine o que tá fazendo com as privatizações, com a dívida pública, a política cambial, isso aí... Então a primeira coisa é que nós não temos isso, não nos é dado escolher ainda. Segundo, eu queria fazer duas observações, uma sobre os russos, outra sobre os cubanos. Sobre os russos é o seguinte, toda a mídia aqui, em particular a Globo, o que que dizia da vacina russa? Não passou pelas revistas internacionais, não tem os critérios de... E, ao contrário, a vacina que eles chamaram aqui, ideologicamente, de Oxford, era a vacina inglesa, de uma multi-inglesa, cuja sede tá na Inglaterra. Essa passou pelas revistas internacionais. Muito bem, os russos, que tem uma razão de Estado que não passa pela academia, não tão nem aí pra isso, fizeram uma vacina. E agora, estão mostrando pro mundo a sua eficácia. Como você disse, auto-eficácia, condições de infraestrutura ótimas, porque pode ser armazenada, eu acho que é entre 2 e 6 graus, muito pouquinho, nada. Quer dizer que é muito melhor, não precisa de 60, 70 graus negativos, etc. Bem, em terceiro lugar... E efeitos colaterais conhecidos, tecnologia tradicional. Exatamente, exatamente. Três condições excepcionais pras condições nossas. Agora, terceiro que ninguém fala. Os cubanos estão com a soberana. Um conjunto de métodos, e estão na última fase. Por que eu menciono Cuba? Porque o silêncio e a desconfiança sobre Cuba é igualmente gigantesca, como é sobre a Rússia e a China. A Rússia não é um sistema socialista, ao contrário. É um sistema capitalista que tá lá. Mas é alguém que é inimigo dos Estados Unidos. Adversário, luta pela hegemonia, etc. Os chineses, eu também acho que não tem socialismo lá. Mas é um Estado que tem uma lógica própria. Dentro de um projeto de poder chinês. Contra os interesses estratégicos dos Estados Unidos com alianças, etc. Os cubanos, na solidão caribenha, aqui, na pátria grande, deram um avanço extraordinário. E estão prestes, vai ser mais lento, de apresentar sua própria vacina. Então eu queria chamar a atenção dos personaltos para que coloquem no horizonte a chamada soberana, a vacina cubana. E pesquisem sobre. De mais, Romulo. Eu, na hora que vier, eu pego qualquer um. Mas, por afeto, todo mundo já sabe qual é a minha. Um grande abraço. Prazer em ver. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado por assistir.